Daqui a pouco eu estou assinando um decreto para proibir o transporte de passageiros de coletivos intermunicipal e interestadual, através das nossas rodovias, seja estadual, seja federal. Reuni hoje de manhã com a minha equipe de segurança e todo mundo vai estar na rua. Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, PROCON, para multar quem estiver descumprindo, estabelecimento comercial que estiver descumprindo, que não estiver autorizado para funcionamento e fiscalizar aqueles estabelecimentos comerciais que estão abertos com autorização, mas que possam não estar seguindo as recomendações de manter o espaço de dar todas as providências de higienização e de respeitar a questão da aglomeração. Nós vamos estar na rua e aí vamos multar quem descumprir. Quem não estiver cumprindo, estiver na rua ou insistir em descumprir, vai ser preso. A gente entende que, nesse momento, todas as decisões que nós estamos tomando são decisões difíceis, difíceis e alguém vai se afetar. Temos problemas nas atividades econômicas, mas, em primeiro lugar, a gente tem que preservar a vida das pessoas. Muito obrigado, governador Luiz Solima. Obrigado.